Oi gente, vou montar uma lancheirinha comigo. A minha mãe pegou uma massa de pastel e cortou nesses meios. Ah não, vou até tomar um toddy pra poder acompanhar seu fofinho. A minha mãe passou cato de peri e minha mãe pôs de presunto picadinho também. A minha mãe molhou as pontes e depois ela vai fechar depois. Vocês aceitam gente, o todinho? Minha mãe fechou com um gafo agora e fechou o outro lado. E o outro recheio vai ser de carne moída e com queijão. Minha mãe passou mais um pouco de água no pastel e fechou com um gafo. E o segredo do pastel, ele fica adoradinho na fry fry, é pra passar um pouquinho de manolésia em cima. E minha fruta de hoje é a manguinha picadinha de forma de frosinha. E eu vou levar moranguinho, é forma de frosinha de novo. Minha mãe cortou com a faquinha, é desse jeito que fica depois. Olha, minha mãe pôs uma frosinha e um sapinho no moranguinho e outra frosinha. Deixa aí nos comentários gente, se vocês acham essa mãe caprichosa. Eu achei ela super caprichosa. Com silicone de forminha e minha mãe pôs o bolinho e o pastel já ficou pronto na feita. Olha como é que ficou adoradinho. Eu amei. Que mãe caprichosa, que amor. Minha mãe pôs o capanato na lancheira e pôs o pastel e vai enfeitar. Imagina as lembranças que essa criança vai ter quando ela tiver maior. Imagina as lembranças que ela vai ter quando ela tiver maior. E minha mãe fez a boquinha e o narizinho. Que super amor. E minha mãe fez a outra boquinha e o narizinho e as bochechinhas. E minha mãe pôs a belinha e a florzinha. E minha mãe pôs um pouquinho de cali-chupi nesse potinho. Cali-chupi. E pra beber suco de uva e água geladinha. Que delícia. Eu amei. Deixa nos comentários vocês gostaram. Eu amei. Eu amei.